Gravar um vídeo aqui de boné da Nike Esse aqui é um boné da Nike todo na cor preta Com as letras aqui Borracha de borracha, borracha siliconada Escrito aqui Just Do It Just Do It E o símbolo da Nike aqui É borracha siliconada Na cor cinza E o boné todo na cor preta E é o seguinte Na aba tem um adesivo Você pode depois destacar Não fica a marca de cola Você pode tirar aqui Destacar, jogar fora Certo Aqui, você destaca, tira E joga fora Tem pessoas que gostam de deixar o adesivo colado Mas eu recomendo tirar Porque caso você for lavar depois o boné Fica com marca aqui Manchado Tem uma etiqueta aqui Just Do It E Aqui atrás Código de barras E tal E é o seguinte Esse boné aqui é um boné De adulto Tamanho único Com fecho de regulagem De fivela É o famoso boné de fitinha Boné de fitinha De fivela Aqui tem um paninho Aqui tem um paninho Atiquetinho aqui ó Paninho com a símbolo da Nike Aqui ao lado Do fecho de regulagem E por ter o fecho de regulagem De fivela Tem um fecho Por ter o fecho É um boné de tamanho único Para adultos e adolescentes É só vocês ajustar Para diminuir Para tamanho Cabeça pequena Para adolescentes Cabeça pequena Ou aumentar Cabeça Maior né Grande Na largura Na circunferência E mais um detalhe Nessa parte interna Do boné Vem escrito Nike Skateboarding Vem nessas divisões Os gomos né Vem escrito Nike Nike Skateboarding Nike Skateboarding Nike Skateboarding Todas as divisões Os gomos E Tem duas Não Tem três etiquetas aqui Tem uma etiqueta desse lado Desse lado aqui Tem uma etiqueta Aqui O escrito Nike SB Size Just Do It Aqui E aqui Também mais Mais outras Mais duas Tem essa aqui Com a numeração Não sei o que significa Os vários números Aqui Numeração No cima da Nike E Essa etiqueta Outra etiqueta aqui Escrito na Mini Brasil 100% Poliéster Assim Esse boné aqui Ele tem um tecido De poliéster Aquele tecido De moletom É um moletom Felpudo Muito bom De excelente qualidade Não é aquele bem grosso Bem grosso Não Ele é suave Tá É um boné sport Bem suave Sport Boletom Suave Sport De excelente qualidade O boné Top Né Porém Pra quem já conhece Esse estilo de boné Que inclusive Esse boné aqui Esse fabricante Costuma colocar um forro Na parte interna Frontal Interna Aqui ó Tem um tecido extra Aqui nessa parte frontal Interna Tecido de frio Tecido de viscose Frio Tecido fino De luxo Tá Nessa parte frontal Interna É um boné De excelente qualidade Pra quem já conhece Esse estilo de boné Sabe como que é Ele fica perfeito na cabeça Muito bonito na cabeça Tá Boné perfeito Muito lindo Bonitão Filé mignon Top Então É o seguinte Estou gravando esse vídeo Todos esses vídeos Que eu estou gravando Colocando meu whatsapp Embaixo Eu tenho o boné Disponível Pronto entregue É só você me chamar No whatsapp Meu whatsapp está aí Embaixo na descrição Só me chamar Pra comprar esse boné Quer comprar esse boné Me chama no whatsapp Valeu Obrigado E fui